Música Aos educadores, aos professores, aos orientadores, aos diretores, aos secretários, a todos aqueles que se empenham a não ser tutelar e muito bem batalhado, pessoal da saúde, o bom que todos estão participando, com uma bicha aqui no sol pensando nas crianças, então as crianças de hoje é o futuro de amanhã, então tudo que vier de bom para essas crianças, com certeza nós vamos ver amanhã um município melhor, mais consciente, então quero dizer a vocês que estamos muito felizes fazendo essa conferência, onde todos vão debater, vão fazer suas opiniões, para que no amanhã nós possamos estar mais fortalecidos com esses jovens mais conscientes, porque nós sabemos que o mundo de hoje é um mundo muito complexo, muito moderno, mas com muitas problemas, Então para que nós não tenhamos problemas no futuro, temos que vestir as crianças de hoje. Muito obrigado, bom trabalho para vocês e que nós possamos ter bons resultados.